É uma dica pra vocês aí, fundamental, pra você que já dança, ou pra você que tá começando a dançar, ou pra você que vai começar a dançar. Lembra que atualmente a coisa mais importante na dança é a postura de você, ok? É a saúde, né? A nossa coluna, a nossa cervical. Então, uma dica rápida. Antes da gente começar a dançar, a gente vai ficar de frente, ó. Vê que as minhas costas não tá entrando pra trás e nem a dela tá pra trás, tá? Nós estamos aqui. Nossos pés estão mais distantes. Vou pedir pra ela levantar a mão aqui, normal, ó. Aí a gente vai encaixar de frente, ó, tá vendo? Ela jogou o tronco dela pra frente e jogou o meu tronco pra lá. A gente não tá desequilibrado aqui, ó. Normalmente o cabelo puxa a dama, ele não puxa. A dama estabiliza com ele. Depois que ele estabiliza, aí ele abraça. Essa mão aqui é a mão que espera a mão da dama, tá? Não é a mão que empurra, não é a mão que força, nem é aquilo, nem é a mão que torce. Eu tiro com a minha mão aqui e eu espero, recebo a mão dela e cuido dessa mão dela. Aqui, se for com o golé, se for com o clássico, você vai levantar um pouco mais. Se for com a dança mais tradicional, você vai trabalhar aqui. Cuidado com esse detalhezinho aqui, tá? Então, tenta manter sua base, tá? Depende do tamanho da dama, no caso da minha dama um pouquinho grande aqui, tá? Então, assim, ó. Se você quer dançar com a garfia, ele tá estruturado. Se você quer dançar com o forró, tá de boa. Se você quer dançar com o boleto, também tá estruturado, tá? Se você quer ir com o movimento de samba, a estrutura mexe, tá? Evita esse balanço do dar, sabe? Pelo amor de Deus, cuidado com ele. Então, a nossa dança é estruturada aqui em cima. Tanto que se eu soltar minha mão, ela mantém, ó. Ó. Eu não preciso dela. Ok? Se eu for o ritmo, se eu quiser dançar aqui no zuco, Três, um, três, a minha estrutura se mantém, tá bom? Pega essa dica, não carrega a dama de braço da sua asa, no tronco torto, confiando. Vamos trabalhar com o nosso tronco certinho. Eu vou de frente pra ela, ela vou de frente pra mim. Treine um pouquinho, quem quiser. Treinar em casa. Aproveita essa dica aí, beleza? Valeu, galera!